Oi gente, olha quem voltou! Na real eu tô voltando, não sei se eu vou voltar mesmo definitivamente Mas eu tô me sentindo mais leve, mais de boas Tive que ressignificar algumas questõezinhas com o YouTube E eu vou voltar aos pouquinhos aqui pro canal Pra quem não sabe, eu estou desenvolvendo finalmente o curso online de aquarela Então em breve vou começar as gravações, eu pretendo terminar no máximo logo agora em julho Pra deixar tudo pronto, porque esse final de semestre eu vou estar entrando em TCC Que pra quem não sabe, trabalha de conclusão de curso na pós-graduação de design gráfico que eu estou fazendo E o vídeo vai ser sobre pós-graduação hoje Então eu tô tentando organizar logo pra ontem pra conseguir já dar conta de tudo Antes que eu tenha outro burnout, né dona Ana Luíza? Pois é Então o que acontece? Se você quer fazer o curso online aqui embaixo no box de informações Eu vou deixar o link do grupo do Facebook pra você entrar E o link do formulário pra você preencher, colocar seu e-mail Que aí quando eu tiver tudo prontinho, bonitinho, eu te mando por e-mail Avisando que tá tudo pronto, onde que vai ter a aula, que link que é, o valor, etc e tudo mais, tá bom? E lá no grupo do Facebook eu sempre aviso alguma coisinha que eu vou ter Alguma coisa do tipo Eu tô gravando esse vídeo totalmente sem roteiro Tô mega perdida porque eu não lembro como é que faz as coisas E eu tinha mais um assunto que eu queria falar Lembrei Eu não sei mais ou menos como é que vai ser a frequência dos vídeos aqui no canal Tanto pelo curso e porque pós-graduação, né? Então eu acredito que talvez, talvez tenha vídeo de uma vez por semana Se não tiver, talvez vai ser tipo de 15 em 15 dias Mas eu vou diminuir bastante a frequência aqui do vídeo Esse semestre eu vou ter aula, acho que até outubro, novembro E depois vai ser só TCC E aí eu termino, entrego o TCC no ano que vem, em junho mais ou menos, abril, por ali Então só vai ter TCC na minha cabeça Portanto eu preciso me organizar e planejar, né? Então eu vou fazer o máximo que eu posso no meu tempo, sem surtar Pra não ficar zoada da cabeça de novo Porque quem tá perdido, cai de paraquedas aqui nesse vídeo Eu fiquei uns três meses afastada aqui do YouTube Tanto por férias, tanto por saúde mental Se você não viu esse vídeo, tá aqui em cima E eu falei mais ou menos o que eu tive que tentar dar conta E o que que influenciou e como que a gente trabalha muito com essa questão de vulnerabilidade Que é um assuntinho que tá bem alta Mas que a gente tem que começar a olhar com mais carinho sobre isso Porque somos humanos, né? E não robôs Mas enfim Eu, pra quem não sabe, eu sou formada em design de moda E aí depois que eu me formei, que eu acho que foi em 2015 Porque faz tempo eu não lembro Eu fiquei uns três anos tentando entrar na área de estamparia Estamparia, que na época ainda é um pouco Só que atualmente tem mais conteúdo e informação sobre estamparia na internet Porque crise no Brasil, né? Fez com que as empresas abrissem mais a boca pra colocar conteúdo mais pela internet Pra divulgar cursos, sair do Basel, porque só tinha coisa básica E esse tempo todo atrás, quando eu me formei e eu queria tentar entrar na área Eu não consegui, porque é um nicho muito fechado E eles sempre reclamavam que, ai, as suas estampas, as suas técnicas estão muito cruas Que não sei o que Só que na época não existia conteúdo na internet como tem hoje E se tinham os cursos, eram muito mais superficiais Igual o mesmo conteúdo que a gente tinha na época da faculdade E se você quisesse aprender mais estamparia, você teria que trabalhar Só que se você não tem experiência na área e você precisa de oportunidade E não existia cursos de estamparia na época que você aprendeu Então não dava, né? Não fazia sentido E eu não conseguia, por mais que tentasse Eu lembro que fazia várias entrevistas Tentava contato, caçava todo mundo na internet LinkedIn, caçava a empresa E quem que ficava na parte de estampa Era uma dor de cabeça Mas eu não consegui Aí eu falei, caramba, então não deve ser pra ser, né? Aí, quem acompanha aí Lembra que eu comecei, acho que em 2018, 2017, eu acho Quando eu comecei a criar os produtos da lojinha Porque foi uma forma de me motivar a estudar estampa por conta própria E tentar descobrir maneiras de melhorar e evoluir, né? E aí o produto da lojinha deu certo Que eu fui mantendo com isso E fui criando E aí, querendo ou não, eu caí pra design gráfico Porque querendo ou não, impresso, né? Impressão, diagramação Confecção de caderno Não entra muito pra design gráfico A parte editorial e essa turma aí Só que assim, um adendo Muitos de vocês não sabem Porque eu acho que eu não comentei isso aqui no canal Mas Antes de entrar em moda Eu queria entrar em design gráfico Eu pensei em fazer artes visuais Design gráfico Design de moda Eu acho que só Porque eu nunca fui muito fã, assim, de arquitetura Porque é planta É número É coisa muito chata Eu não sou fã Design de interiores também Tem um pouco de planta Eu não sou fã E aí eu isso descartei Design de produto Era uma coisa muito cabeça Muito quadrada E eu não gosto de ser quadrada Eu prefiro círculos Né? Coisas mais orgânicas e tal E... E eu fiquei com medo De entrar em design gráfico Por ser muito técnico E eu sempre fui, assim Uma porra louca Meia colorida Meio louca de humanas Bem abstrata Fiquei com medo disso Me sufocar E ficar muito quadrado E isso me aprisionar Então eu fugi do design gráfico E aí eu acabei entrando em moda E aí eu entrei com a cabeça Que eu queria ser estilista E eu não fui estilista Eu fiz estágio um tempo Numa época lá Numa marca Numa empresa Tem um vídeo que eu acho que eu fiz Sobre estágio e moda Vou deixar aqui em cima Pra quem quiser ver E eu odiei Eu queria sumir Muito chato O negócio lá Tinha pra fazer A empresa Eu não curti Aí essa coisa do estágio é bom Pra você saber Se é realmente isso que você quer Você faz tipo um test drive Pra saber como é que é a empresa Ou no geral O mercado de moda Em relação ao setor do estilismo e tal É a minha parada É mais a pegada gráfica E aí eu falei Putz O que eu vou fazer na minha vida? Aí só no TCC Também tem vídeo do TCC aqui em cima Eu me encontrei na estamparia E a estamparia também tem um pezinho No design gráfico, né? E boa parte das vezes Que eu fui fazer entrevista Nas testelagens Em estúdios Eu via muita gente que Trabalhava nesse ramo Tinha também Ou era designer gráfica E tava entrando pro ramo da moda Ou já era da moda E tinha um pezinho design gráfico Tipo cursos assim Eu fiquei Bom Se tá difícil mesmo que A moda no Brasil Esteja em crise e tal Não tô conseguindo entrar Eu vou ver De fazer uma pós-graduação Que nada mais é Uma segunda graduação Especializada E geralmente Pós-graduação tem um ano e meio E eu comecei a fazer A pós no SENAC Aqui em São Paulo Em agosto do ano passado Então alguns vídeos Mais antigos aqui do canal Vocês sempre estavam vendo Quando eu falava muito de Ai O vídeo vai atrasar Porque eu tô fazendo pós-graduação E aí um monte de gente Vinha perguntar O que você tá fazendo? Ai eu sempre falava Dos vídeos pós-graduação Em design gráfico Então Eu até pensei em fazer um vídeo Sobre pós No começo que eu entrei Mas eu falei Vou falar sobre o que? Tipo Não tenho tanta experiência Nessa área Boa parte do que eu aprendi Foi em época de ter Se assistido em faculdade de moda Uma coisa mais intuitiva Das coisas que eu procuro E durante a faculdade de moda Enquanto eu fazia os trabalhos Eu sempre fui muito louca Pro podcast Então Boa parte dos podcasts Que eu ouvia Era muito de publicitários Como por exemplo Braincast Na real Que é do Brainstorm Tinha um Anticast também Que era da mesma plataforma Só que eram feitos Por duas pessoas diferentes Que boa parte deles Eram professores De design gráfico Professores de design Publicitários Que sempre tá lá Com o café na mão Na hora de criar e tal Então eu aprendi muito Do design gráfico Assim Ouvindo E entendendo Como é que era o mercado Pelos podcasts O que ampliou muito A minha cabeça E eu sempre queria Tinha um pedinho Ali no design gráfico E daí eu falei Bom Como eu já tenho A parte abstrata A parte mais conceitual E artística Da turma da moda Acho que tá na hora De uma pausa Em design gráfico Pra deixar mais técnico A parte mais projetual De criar projetos E encontrar soluções Pra esses problemas Porque é isso que um designer faz Você projeta alguma coisa Eu acho isso incrível E aí eu comecei Em agosto Tipo Vai fazer um ano já E tipo Uau E eu tô amando Tô adorando bastante É muito foda Por que que eu não fiz isso antes Mas eu acho que Eu acredito muito em destino Então eu acredito que As coisas tem que acontecer No seu tempo E se elas acontecem No seu tempo Da forma que é É porque aí Alguma coisa você vai descobrir Nesse processo E durante a faculdade de moda Eu conheci muito de mim mesma Eu lidei com muitas frustrações Com Com muitas coisas complicadinhas Que eu tinha muito medo de resolver Mas a gente aprende Com Conhecer pessoas novas Conseguir me encontrar Porque eu sempre me senti muito deslocada É De saber lidar com as situações Com as pessoas E o mundo da moda assim No geral é meio complicado Porque você trabalha muito com o ego Então Tem muita gente Egocêntrica Arrogante Tem muita gente Que é cheia dos Afetados Que nem o pessoal fala Mas é um pessoal muito legal Se você consegue ter jogo de cintura Pra trabalhar e tal E eles são muito criativos E eu adoro muito isso E eu acho que Eu não desistiria ainda Da área de moda Eu ainda quero fazer coisas Dentro dessa área Porque eu entendo bastante dela E eu gosto Do lado dela Então Eu migrei de uma área Que só tem mulher Gay A turma do LGBT E estou emigrando Pra uma área Que ainda tem Mas é bem menos Tem mais homens Eu nunca Me relacionei direito Com homens Sempre tive essa dificuldade Mas é bem tranquilo Assim Do que eu vi Na pós Tem uns meninos Na minha sala São os amores Eles são muito tranquilos São muito legais De trabalhar Não foi nenhum Bicho de sete cabeças Porque eu tinha Receio também Porque o mercado Design gráfico Tá cheio de homem Tem uma outra mulher aí Mas a gente vai acompanhando Conteúdo aí na internet Da turma Que é designer gráfico De produto E aí é legal Que a gente sai da bolha Vê mais como é que funciona Como é que tá mais ou menos E testar e experimentar O caminhão de lixo está passando Então provavelmente Vocês vão ouvir ele aí no fundo E daí As disciplinas Que eu tive por enquanto Vamos ver se eu lembro Uns pouquinhos Foi semiótico Foi um bicho de sete cabeças Mas é muito legal Porque eu amo Ter que analisar as coisas É entender as imagens Porque design gráfico Comunicação A imagem Você se comunica por isso E você precisa entender O que você tá fazendo O que você tá expressando Como é que você tá Se comunicando com o público E como que isso Influencia no processo todo Eu acho isso muito incrível E isso acaba entrando muito No que eu conversava com vocês Aqui no canal Que eu chamava de poética Que era você analisar Ou a sua ilustração O que as manchas ali no caso Poderiam significar pra você Ou por que você usa essas cores Então isso vem muito da semiótica E daí poética É um jeitinho mais assim Amorzinha no que eu encontrei Eu trumbei com a semiótica No final da faculdade E no começo dela também Algumas disciplinas Muito específicas em moda Só que é bem diferente De design gráfico E daí eu tive que usar muito Da semiótica Pra analisar os meus trabalhos Pra eu entender o que eu fazia Pra conseguir encaixar no tema do TCC E eu analisava Acho que os meus sketchbooks Pra entender como o processo O sketchbook ajudava no processo Pra criar estampas novas Eu pego uma coisa do tipo assim Mas tanto tempo que eu fiz esse TCC Eu não lembro mais Mas tá lá no meu portfólio E tem os vídeos aí no canal E daí no design gráfico É muito legal Porque pega um pouco Da turma ali da publicidade De você entender O que as cores significam E o que você quer colocar Nelas Pra expressar E cartaz de filme Tem muito isso Isso é muito bacana Aí tem também Diagramação Que eu me identifico muito Eu gosto muito de diagramação É o meu lado Virginiano assim Sempre quer organizar Arrumar as coisas Isso é muito de designer Me traz uma paz de espírito Que eu fico Meu Deus do céu Tá Tudo arrumadinho Tipografia também Era bem delícia Eu gosto muito Sempre tive uma queda Com a tipografia Porque já tinha uma queda Com a caligrafia Porque antes da tipografia Vem caligrafia Então eles meio que se conversam O que tinha mais Que eu não estou lembrando Era semiótica Teve infográfico Que foi uma disciplina Que me ajudou no burnout Porque a gente foi um tema Muito complexo Pra fazer um trabalho E eu não dei conta Porque eu tava Muito sobrecarregada Daí teve o que Design de interface Foi uma disciplina Muito difícil Que eu achei Que eu não ia dar conta Mas meus amigos Me ajudaram bastante Pra entender Porque eu sempre fui lerda Pra entender muita coisa Mas o meu processo Sempre foi Tipo Uma pecinha de cada vez Pra montar Uma pirâmide Vai por exemplo O meu fazerzinho Funciona assim Com quebra-cabeça E design de interface Você entendeu O que é uma interface Porque tudo na nossa volta É uma interface Pra você conseguir fazer Uma coisa Você precisa De uma interface Interface vai ser o que Pode ser uma câmera Pode ser um notebook Pode ser o aplicativo Do celular Que funciona Pra fazer tal coisa Como que isso influencia Como as pessoas Vêem isso Aí tem também A questão de Experiência do usuário Experiência da interface Que você tem que analisar Isso do zero Tipo É um tema Muito complexo Mas muito legal Quem mais que teve A gente tem que fazer Uma revista Que vocês viram Acho que pelo instagram Eu criei essa revista Do zero Tá lá no portfólio e tal A gente tem que ver A questão de diagramação Das imagens Porque você não vai Colocar uma imagem Com resolução péssima Pra ser impressa Você vai pensar Nos setores Da revista O formato Por que ela é quadrada Que torre também larga Que tipo de folha Isso entra Isso entra muito Na questão Da Degramação Da parte editorial Que eu me identifico Muito E Querendo ou não É um negócio Que eu comecei a trabalhar Desde aquela faculdade Com os projetos Da loja Que eu Quando eu vi Eu já tava inserida Neles E eu fiquei Onde que eu vou Encaixar isso E é da turma Do editorial A parte de Revista Livro E Como é que você Lê Qual que é O movimento Qual que é Como é que é Que você Usou Uma revista Um livro O tempo Que você vai ler Ela Tanto pela relação A tipografia Quanto O jeito Que você organizou A página O grid Essas coisas Eu acho isso Muito legal Eu gosto Eu gosto bastante Desse pedaço Do desenho gráfico O que mais Que teve Porque assim Na pós-graduação Obrigada cachorras Na pós-graduação Eles acontecem Pelo menos no Senac Dentro de um semestre A gente tem tipo Aula assim Com umas Quatro disciplinas Durante o semestre E Um lá Você só vai fazer trabalho Trabalho em grupo Trabalho individual Pra você poder entender E desenvolver melhor O que a disciplina Tá querendo explicar Né E Desenho gráfico Você vai mexer muito Com gráfica Né E eu gosto muito Dessas coisas de gráfica Eu aprendi muito Sobre gráfica Testando Experimentando Bem na época Que eu frequentava Muitas feiras independentes Aqui em São Paulo Tem até um vídeo Sobre feira independente Eu deixei em cima E Eu aprendi muito Na curiosidade Fussando E Querendo entender Como é que funciona Às vezes eu pegava Livro E ficava analisando Como é que ele Mais ou menos era feito Em relação à impressão Em relação A como que ele era costurado Por que a capa Era colada Daquele jeito E aí eu tentava Reproduzir Um livro Pra entender O funcionamento dele Né Tipo Porque assim Não adianta nada Você É Ficar indo atrás Das pessoas Perguntando Ai como é que você faz Ou só indo atrás Estrutorial Você tem que entender O processo Então muitas das vezes Eu comprava Tipo revista Ou livro E desmontava ela inteira Pra entender O porquê Que ela era feita Daquele jeito Então tipo A curiosidade Sempre me moveu Muito Pra tentar entender O porquê Das coisas Isso é muito legal Porque aí depois Tudo faz sentido E encaixa melhor Na cabeça E eu recomendo Isso pra todo mundo Né A gente Olhar Um objeto Um produto Ou qualquer coisa Do tipo De trás pra frente Desmonta ela E vê o que acontece E entende Por que que A modelagem dela É assim Sabe E isso eu aprendi Também em moda Em relação a fazer Costura E modelagem Né Pra entender O funcionamento E como é que você Desenvolve Uma peça de roupa É a mesma história E no design gráfico Tem muito isso Né Em relação a você Fazer produto E embalagem Embalagem é o mais legal Eu tô sempre Desmontando caixa Pra entender Por que que a dobra Dela é assim Onde que ela Ela vai encaixar Por que que é ser Rilhado Isso é muito bacana Porque você Não vai ficar Tipo Meu Deus Preciso fazer uma caixa Não sei como é que faz E agora Vou procurar tutorial Ou vou conversar Com alguém que faz Não cara Seja proativo Desmonte o negócio E tenta montar de novo É tipo um quebra cabeça mesmo Então fez todo sentido Mas tá Vamos ver Deixa eu pensar aqui Até aí Teve história Do design gráfico Que eu amo Que é a parte Mais teórica Fundamentos né Que isso você vai encaixar Durante toda a sua vida E agora Acho que nesse semestre A gente vai ter Identidade visual Que eu amo Essa disciplina Eu amo essa parte Eu acabei aprendendo Muito identidade visual Um pouquinho ali Na época do TCC de faculdade de moda E na época do blog Na época do canal Quando eu tinha que desenvolver Uma persona A persona nada mais é Que uma personagem Uma personalidade Pro que você tá produzindo Então todo o meu trabalho Que é no YouTube No Instagram Eu tenho uma voz Que comunica a vocês E qual é a personalidade Dessa voz Né Que que eu vou usar Qualquer jeito É uma coisa mais digital Uma coisa mais feita à mão Então cada marca Usa muito isso E eu gosto muito Desse Desse papo de marcas De branding Branding Não entra muito no meu curso Mas entram naquela questão De criar marcas E como que ela se comunica Então eu vi isso Um pouco em moda também Mas por um setor Um pouquinho diferente Mas o processo dela ali Eu gosto bastante E aí eu vou ter Algumas outras disciplinas Agora que eu não lembro o nome Eu vou ter que descobrir depois Que eles ainda não mandaram O cronograma das aulas E depois eu vou ter que juntar Tudo isso com o TCC Que eu não sei Que eu vou ser da minha vida Agora também Com aposto Para finalizar Fazer uns freelancers E buscar um trabalho Eu acho que eu consigo Porque aposto Também ajuda Lendo currículo Você tem mais O leque de referências maiores E eu acho que Com tudo que eu já faço E que eu tenho Aí de experiência na vida Já complementa bastante E eu acho que ajuda Para o resto Eu não tenho Muito assim Noção na prática Do mercado de trabalho É mais o que eu pesquiso O que eu já estou Um tempo pesquisando E conversando com amigas É mais sobre o assunto Para entender Tem a turma da agência De estúdio É meio que entra próximo Do que era de análise de moda Então eu estou assim por dentro Tanto em questão de valores E tipo de trabalho Tem que ser na prática Mas resumidamente Foi por isso que eu me fiz Design gráfico E eu queria saber com vocês Se vocês têm alguma dúvida Ou curiosidade Sobre o assunto Para vocês deixarem Aqui nos comentários Que aí eu vou Um vídeo mais legal Mais estruturado Como uma boa Martin virgem Porque eu não sou Virginiana Eu sou canceriana Que já perguntaram Aqui pelo canal também E eu falo mais ou menos O que eu ando sentindo Que agora eu estou Entendendo melhor Eu tenho na experiência Nessa partezinha aí E eu posso Sei lá né Talvez trazer luz Para vocês Se algum povo É que está na dúvida Enquanto isso Vão me seguindo Nas redes sociais Eu estou bastante Pelo Twitter Que é o mesmo Login aqui Do Instagram Que está aqui atrás Que é na Blue Artwork E eu também ando Pela lojinha Do Lá dos produtinhos Papilaria criativa Que eu faço A mão Com a aparelhinha e tal Que é a loja Ponta na Blue Artwork Vou deixar o link Tudo aqui embaixo Eu estou produzindo Fotos dos produtos Que tem aí Tem bullet journal Costuradinho Arbolado Bloco semanal Ficou muito fofo Ai eu amou Essas coisinhas Os prints Ando meio parados Mas Que tem saído Bastante de cadeirinhas Então se você gosta De cadernos Gosta de Anotar Organizar suas ideias Vai lá pra loja Pra ver Que as estampas Estão lindas Eu acho que é isso Eu não lembro de mais nada E eu acho que Por um retorno Pro canal Eu até que tô bem Porque Eu comecei Meio tímida Meio sem jeito Que dessa vez Eu estou sem roteiro Também Mas eu senti Que eu desenvolvi bem Porque eu já tô falando E falando E falando E quando eu vi Já era Mas eu espero Que vocês tenham gostado Não sei Quando que eu vou postar O próximo vídeo Mas espero Que talvez Uma vez por semana Ou menos Tenha Não se preocupem Que eu ainda vou voltar Aos pouquinhos E entrem lá No grupo do facebook E preencham O formulário Aqui embaixo Pra você Ficar por dentro Do curso de aquarela Que eu aviso Bonitinho Quando eu tiver Tá bom? Então é isso Tchau Tchau